E agora com vocês, a verdadeira aula de inglês. Mestre Ciliano Ciliano, aqui em Jovelino Paraíba, via Santelite, em som estereo monofônico para todo o Brasil. Mestre Ciliano, é o seguinte, eu vim daqueles cafundó dos brédios do juda, aqui pra cidade grande, Mestre Ciliano. Por você ter uma ideia, a cidade que eu vim é tão atrasada, tão atrasada, que lá não tem nem AIDS, lá ainda é bichinho da porra. Chocou uma ideia das coisas. Mestre Ciliano, vamos para as dúvidas de inglês. Vamos lá, Paraíba, o que é que você quer saber? É, Mestre, eu queria saber, assim, romanticamente, atire a frecha do seu saber na maçã das minhas dúvidas e me responda o que quer dizer a palavra cat. Por acaso não seria gato? Fala assim, oi, catzinho, oi, catzinho, tesãozinho. Claro que não, Paraíba. Confúcio diz, cat nada tem a ver com gatos. Cat é uma partícula interrogativa, utilizada quando se quer saber o autor de uma intenção. Por exemplo, eu pergunto quem quer bater, quem quer rangar, certo? Mestre Ciliano, agora me empresta o fósforo da sua inteligência para que eu trague a maconha dos meus conhecimentos, explicando o verdadeiro significamente explicativício da palavra song. O que seria song? Ora. Finga song pra mim, song. Ora, veja bem, manequim de geleia, ao contrário do que se prega por aí, song na verdade não é canção, Paraíba. Ah, não. Não, Paraíba. Song é uma expressão utilizada quando se quer saber sobre determinado horário. Por exemplo, eu chego para você e pergunto, Paraíba, please, que horas, song? Ah, ele é genial. É, Ciliano, Ciliano, você conhece a do travesti? Não. É igual a minha, só que fica escondida, seu trouxa. É, Mestre Ciliano, finalmente eu quero que o senhor pingue em mim e o sinustrate de sua cultura e descongestione o nariz de minha curiosidade, trazendo à tona o significamento da palavra boat. O que que é boat, Ciliano? Ora, Paraíba, muita gente pensa que a palavra boat significa bote ou barco, quando na realidade, boat serve para manifestar um momento de satisfação, um momento de reencontro. É, por exemplo, há muito tempo eu não te via, então ao revê-lo eu digo, Paraíba, como é boat ver de novo? Oh, pensei que era aquele negócio, você vira de trás e o Paraíba vai lá e boat tudo na sua boca. Café com Bobagem Irmãos, eu tenho a solução contra a tentação do sexo. Oh, às vezes você vê uma garota de minissaia e fica naquela dúvida, não sabe se fica só vendo com os olhos e lambendo com a testa, ou seja, chega junto e bota o bicho para trabalhar. É nessas horas e somente nessas horas que você se alembra da tua religião, oh. Você sabe que o desejo do sexo é tentação, é perdição. E como você é frequentador da igreja, você fica com vontade de dar um tapa na boneca, mas fica naquela. Vou ou não vou? Chego ou não chego? Chuto ou coloco por cima? Aí, aí você não vai. Por quê? Porque você se fala assim, isso é tentação, isso é o demônio, e eu não tenho demônio comigo. Mas se o problema era esse, pode ficar tranquilo, que por falta de demônio, você não vai mais ficar só no desejo. Estamos lançando a sacolinha porta demônio. Com ela, você pode levar de um a cinco demônios. Aí, na hora da tentação, você bota o demônio no corpo e faz tudo o que der para fazer. Ponto. Sacia a sede, mata as vontades. E depois que fez, você joga o demônio fora e fica santo de novo. Adquira hoje mesmo a tua sacolinha porta demônio. Para maior informação, procure um pastor. E se não encontrar, fale com o Piquinês. Obrigado. Café com bobagem. Atração turística do Rádio Brasileiro. E agora com vocês, Táxi do Urubu, com ele, Gugu Lambirato. Ai, 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 estamos ao vivo, ao vivo. Olha, é o Táxi do Urubu hoje, é o Táxi do Atropelamento. Vocês vão ver o Táxi do Atropelamento. O Rogério fez um efeito especial, não é mesmo, Rogério? É verdade, eu e o meu cunhado, nós fizemos lá em Elia Bela, nossa pizzaria. Fizemos quatro pizzas de mozzarella e colocamos no lugar do pneu. Uma em cada pneu. Na hora que você for brecar, a mozzarella está derretida, o táxi vai derrapar e atropelar uma pessoa na rua. Ai, 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 nem acredito. E eu vou atropelar um senhor de terno cinza. Vamos lá, olha eu no táxi, olha lá. Eu estou no táxi, olha lá. Não tem nem 10 metros, olha ali um senhor de terno cinza. É ele, eu vou atropelar. É agora, é agora, é agora, eu vou atropelar. Ai, nossa, como ele caiu longe? Deixa eu ir ver, deixa eu ir ver. Olha, 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 eu, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, meu senhor. Eu sou o Gugu e o senhor está no táxi do Gugu. E eu sou o seu patrão e você está na rua. Ai... Caixa! Bote o CD na caixa. Acabou. CD. Põe na caixa. Escrito frágil. CD. Acabou o programa. Café com bobagem. Porra! Eu tenho que voltar para mandar guardar e desligar? Corno! Bota na caixa!